Estamos aqui na Associação Fluminense de Belas Artes, Escola Fluminense de Belas Artes, com a aluna nova da professora Célia Balgui. O que você está achando aqui? Primeiro dia de aula? Estou muito emocionada. Estou gostando muito. Como é seu nome? Meu nome é Adelaide. Está vendo, Adelaide? Você agora... é o primeiro quadro que você está pintando? É, é. Primeiro tinta que eu estou colocando na vida. Estou gostando muito. Então, sucesso aqui na Escola Fluminense de Belas Artes, com o Willamie. O Willamie já está quase veterano aqui, não é? Está fazendo um belíssimo quadro aqui, olha. Estou quase terminando esse. Já... Aquele foi a primeira filmagem que nós fizemos, já terminou o quadro. Ficou muito bonito. Não, olha, eu tenho que ficar perto da minha professora. Filma ela. Deixa eu ver, eu queria ver daqui. Ai, que legal. Ih, fala um pouquinho. Bom, aí está a professora Célia. Célia Balgui. Oi, adorei. Está vendo? Estou joia. Estou muito bonito. Parabéns, Célia. Está evoluindo aqui. As suas aulas estão crescendo. Você quer ver isso aqui cheio de alunos, hein? Obrigada pelo carinho e atenção que você nos recebeu aqui. Mais alunos que não. Mais, com certeza. É uma aluna nova, faz a série daqui.